Salve galera, bora aprender um combo insano com o Ghostface, o boneco tá legal, tá divertido, mas não tá tão fácil assim fazer os combos dele não. Mas agora você vai aprender, você vai se ligar como é que faz, tenho certeza, vai ficar top player, dá uma olhadinha aí. Olha o dano deste combo, cara. Gastando 3 barras e 1 Camel, tá? Isso aqui é combo pra finalizar, dá pra fazer um pouco mais que isso ainda, mas não é a ideia, a ideia é mostrar um combo que você vai conseguir fazer e que você não vai precisar passar 10 horas aí no treino. Pois bem, gente, a ideia desse tipo de vídeo é focar em um combo só, não vou ficar detalhando o Ghostface, tá? Tô pensando em fazer isso com todos os personagens e mostrar quais foram as minhas dificuldades na hora de fazer esse combo. Porque muita gente mostra o combo, mas cara, tem muitas dificuldades até chegar no combo. Por exemplo, vamos lá, não vai ser exatamente esse combo que eu vou mostrar primeiro, primeiro eu vou mostrar um de 38, onde você vai gastar pouquíssimo recurso, né? Que é mais ou menos esse aqui. 38, gastando 1 barra e 1 Camel, tá bom? Então, quais são as dificuldades que geralmente a galera enfrenta a fazer esse combo? Esse combo é o seguinte, é o frente 2-1, depois você vai fazer o baixo-trás-3. Pra ele dar esse teleporte, mas você tem que gastar barra, tá bom? Logo em seguida, por enquanto aqui geralmente a galera acerta, que não é tão complicado. Pra você gastar barra, se você é novo e tá aprendendo, não tem problema, pergunta aí embaixo se tiver alguma dúvida. É só fazer o último golpe, que no caso é o último botão, né? Que no caso é o 3, junto com a própria defesa. Então você vai fazer assim, e ele vai pegar. Logo em seguida você vai apertar 2-2-2, ou seja, 3 vezes o número 2. Pode apertar rápido, Speed? Pode, ó. Ele lê, tem um buffer. Se você quiser ver como é que estão os meus botões, eu vou mostrar rapidamente aqui. Epa, rapidamente aqui pra vocês, ó. Tá desse jeito, tá bom? Pause aí que você vai ver. Vamos lá. Aqui que geralmente a galera tem dificuldade. Por quê? Porque quer ficar apertando, ó, várias vezes. Ó lá, apertei até o X ali sem querer, ó. Aí na hora que termina chama o Mavado, e o Mavado não sai. Aí o Speed faz, e o Mavado sai. Por quê? Porque o jogo lê o seu comando e não deixa o Camel transpor o seu comando. Ó, apertei 3, chamei o Mavado, foi. Agora eu vou apertar 4. Vou chamar o Mavado, ó. Mavado não sai, tá vendo? Então tem que ser 3 vezes, não importa. Pegou aqui no teleporte, ó. 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, bem rápido. Não faça 4 vezes, 2, 2, 2. Chama o Mavado e já chama o telefone. A partir disso, vocês viram que eu errei ali? Por quê? O jeito mais fácil que eu achei é esperar o adversário, que no caso aqui é o Baraka, cair no chão um pouquinho. Espera ele dar um tempinho, não chama logo em seguida. Ó, vou fazer aqui, ó. Caiu no chão, o telefone pega. Como vai o telefone Speed? Baixo traz 4. Então você vai fazer 2, 2, 2, 2. Chama o Mavado, que é cima, Camel, né? O botão de Camel, que aqui no meu caso é o R1. Ó, chamou cima Camel. Beleza? E depois você vai fazer o baixo traz 4. Então, cima Camel, baixo traz 4. E pegou. Repara na velocidade que eu tô fazendo. E agora não pegou. Por quê? Porque eu chamei cedo demais. Não deu tempo de cancelar. Ele ainda tava preso na animação, chamando o Mavado. Pode até funcionar, mas aí você tem que fazer quase junto, não vai dar certo. Espera, cara. Não seja teimoso. Espera um pouquinho que vai dar certo, viu? Logo depois, vem uma parte interessante. Que você vai apertar 2, 2. E vai agarrar o adversário com o botão de agarrão. Funciona também. Ó. Opa. No meu caso é o L1. Ó lá, no L1. Tá vendo? É o mesmo botão de agarrão. Ou vai apertar o 1 e o 3 junto. Que também é o agarrão. E vai jogar o adversário pra trás. Então, eu vou fazer até aqui pra vocês terem uma noção. Ó, certinho. Aqui o que você vai fazer? Você vai pular na diagonal, na frente do adversário. Já segura. Entendeu? Assim que seu adversário sair do chão. Você aperta... Você sair do chão, você já aperta 2, 2. Até o adversário também, sendo bem sincero. Já tô segurando, ó. Aqui você pode apertar mais de uma vez. Não tem problema. Contanto que não seja no chão. Ó, apertei várias vezes. E meu personagem tá livre pra bater. Ele meio que dá um reset na leitura dos seus botões. Ó, vou apertar várias vezes, ó. Ó, consegui apertar o X. Aqui não tem problema, tá? Então, você vai apertar pra trás. Ó, apertou 2, 2. Pra trás e X. No caso, pra trás e 3. Que é o re-estand. Se esse aqui for o X mesmo, né? Porque meu hitbox, às vezes, troca os botões. É, por isso que eu tô falando os números pra ficar mais fácil, tá? É o chute fraco. Esse botão é o re-estand. Então, você vai fazer 2, 2, agarrão. 2, 2, traz 3. 2, 2 no ar, tá, gente? Eu vou deixar tudo aí, os comandos bonitinhos pra vocês. Não tem erro, não. Ó lá. Opa. Ó, vou mostrar assim que é mais fácil. 2, 2. Uma curiosidade, dependendo da situação... Você... Pelo que eu vi aqui, você pode apertar o traz 3 até mais de uma vez. Mas eu recomendo vocês pegarem o time das coisas. E não ficar fazendo mais de uma vez, sabe? Excerto algumas situações que depois eu vou falar. Pois bem. Então, agarrou. E aqui vem uma outra parte que a galera tem bastante dificuldade. Que é essa aqui, ó. É o seguinte. Assim que você cair no chão e fizer 3... Você vai apertar frente... Baixo, frente e 3. Então, é traz 3. Baixo, frente e 3. Que aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai cancelar esse re-estand e correr pra cima do cara, ó. E quando ele corre, você pode apertar 1. Que aí ele termina dessa forma. Esse é o dano máximo, tá? Você pode fazer um tanto de coisa aqui, na verdade, viu, gente? Quando ele tá correndo, você pode fazer o que você quiser. Assim que você pegou aqui, cara, com o traz 3... Você já faz... Você apertou o botão do traz 3 e não espera pegar, tá? Jogando na configuração no médio, você não precisa esperar pegar. Acho que no corte precisa. Fez, traz 3. Não espera o re-estand. Faz baixo, frente e 3. Que ele já vai cancelar e correr, ó. E já aperto 1. Você ainda tem um tempinho de espera, ó. Que personagem, ó. Vamos ver quantos... Esse daqui é quanto. É... Tá, 13 início é rapidão. Então é de boa. É bem tranquilo, ó. Ó lá. Beleza? Então, vamos lá. Vamos completinho agora. Vamos ver se consigo acertar de primeira. De primeira. Onde eu treinei... Galera, assim... É demora mesmo, tá? Eu demorei mais de 1 hora e meia na live pra acertar ele. Comecei ele. Eu demorei mais ou menos isso. 1 hora e meia. Agora eu já praticamente não erro mais. E eu vou falar alguns macetes pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar um combo acima desses. Que você vai gastar muitos recursos. Acabei errando. Vamos lá. É a mesma coisa, ó. Ó, gastamos tudo. Telefone. Joguei aqui. Agora sim, ó. Esse aqui é o dano máximo. Tá? Dá uns quase 460. Eu acredito que dependendo do que for fazer, dá pra tirar até um pouquinho mais. Mas 460, gastei 3 barras. Gastei muita coisa. Se você gastar 2 barras, né? Em vez de 3, por exemplo. Pode funcionar também. Ih, acabei errando aqui. Não, tá certo. Ó, você tira um pouquinho menos, tá vendo? Com 2 barras, 420. É um dano legal. Você pode parar no reestand. Enfim, aqui a dica é mostrar os combos. Esse combo aqui, se não tiver saindo quando você fizer assim. Se você apertar aqui, por exemplo. Ó, parar ou não tiver saindo. Caso você queira fazer isso como um pouco mais demorado, né? Um pouco maior, né? Você tem que fazer assim que o personagem, ó. Pegou, já aperta, ó. Tá vendo? Só que é frente 2, 1. Lembrando que é frente 2, 1, ó. Ó, frente 2, 1. Outra coisa. Espera o personagem trocar de tela. Se você não esperar ele trocar de tela, pode acontecer isso aqui, ó. Ele tem que terminar esse teleporte, ó. Feito o teleporte. Esse já aperta. 2, 2, 1. Não precisa esperar muito não, ó. 2, 2, 1. E assim vai indo, tá, gente? Beleza? Fica a minha dica aqui de Ghostface pra você fazer um combaço. É um vídeo de 8, 9 minutos. Talvez um pouco mais. Mas é mostrando todos os detalhes pra você ficar fera aí com... Galera, chama de pânico, né? O Ghostface. Pânico é o nome do filme. Fui aprender isso recentemente. Gente, espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Compartilha. Porque eu vou começar a fazer uns vídeos de combos. Mas assim, detalhando o que pode acontecer pra você não acertar o combo. Pô, mas um vídeo de 10 minutos de combo? É isso mesmo. Se tiver alguma sugestão de outro personagem que você não consegue fazer, me fala aí que eu posso aprender em live e a gente faz um vídeo ensinando pra galera. Tamo junto!